Música Mequie, Mequie família, daqui fomos o predador de notícias A teição é o predador de notícias Vão, primeira coisa, se inscreva no canal Ative as notificações, compartilha com todo mundo Porque isso também é notícia, mano Você não sabia Então, isto é notícia Não brinques Não brinques Então família, começamos na campanha Quanto mais você curtir, mais chance de prendermos a família dos reis do órgão teremos Então curta bastante Então nós prendemos a família dos reis do santo E essa cúpula dele, esses vasculadores, ok? Então curta bastante E a família, como vocês estão vendo o título, é isso mesmo Humilhação na China Jogadores da seleção angolana comiam na rua Enquanto os treinadores e dirigentes comiam no restaurante Tudo isso e muito mais Você acompanha aqui agora No canal MSTV A TV que chega até você A TV que não bajula você E a família, como eu disse no início do vídeo, é isso mesmo Humilhação na China Jogadores da seleção angolana comiam na rua Enquanto os treinadores e dirigentes comiam no restaurante Sim, mano, é isso mesmo que você está ouvindo Sim Muito se fala sobre o polêmico vídeo feito pelo atleta Yannick Moreira Vivemos num país onde falar a verdade é mais perigoso que atravessar uma estrada de olhos vendados Ao assistir a entrevista do senhor Maneda Cheguei à conclusão que corrigir o que está mal é melhorar o que está bem É a mentira mais bem elaborada que alguém já nos contou Mas afinal, quem é o Yannick Moreira? Qual é a necessidade dele ter feito aquele vídeo? Vejamos Yannick Moreira é um atleta de 28 anos de idade Que há quase 9 anos representou vários clubes internacionais Sendo o mesmo campeão pelas seguintes Primeiro, Souto Plains Juniors Colégio, né? Eu não sei falar muito bem inglês O segundo é SMU O terceiro é Raptors 905 de Ligue O quarto é Vitus Bologna Liga dos Campeões de Basketball E há, visto que não faz parte da língua nacional Tem uma visão bem diferente da maioria dos atletas da seleção Sendo o mesmo conotado como indisciplinado desde a primeira vez que foi chamado Para representar a seleção em 2014 Por não concordar com algumas anomalias apresentadas pela federação Desde então, o mesmo tem sofrido pressão de todos os lados Para manter calado e demonstrar patriotismo Em meio de tanta falta de respeito e consideração E então, quem é uma neta? Um senhor que se mostra incapaz de fazer valer o cargo que lhe foi atribuído E como a corda rebenta do lado mais fraco É sempre mais fácil atirar a culpa aos atletas E que assumir os próprios erros No meio de tudo isso, quem é o mais importante? Os atletas ou o presidente da federação? Quem representa a seleção? Os atletas ou o presidente da federação? Quem joga a final? Quem treina? Os atletas alimentam-se mal? Sim Os atletas tendem a despremear pelos prêmios que é deles por direito? Sim Vocês querem prova? Então tome Acredita que ainda temos mais Então, eu vou deixar aqui os vídeos para vocês verem, ok? E não sei mais blá 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 Let's go Bora ver os vídeos Aqui, bê 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 Tá comê Bê 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 Olha o restaurante ali, olha o restaurante não tem comida Eles na mesa, nós mora aqui, olha O restaurante come ali Ali a comer, o jogador tá aqui, tá aqui assim, vê vê Tá comê no chão, tá aqui Mas o restaurante ali, eles dão comida Olha o cachorro, olha o cachorro, olha o cachorro, olha o cachorro né Eu vou deixar aqui, né? Eu vou deixar aqui, né? Chicken nuggets Pão com frango Uma gasosa Também no Mundial E bom jeito Se inscreva no canal e compartilha com todo o mundo Porque isso aqui também é notícia Se você não sabia, ela sabia a partir de mim Então, é notícia, ok? Então, é tu no dia, é tu, é tu no ele Até o próximo vídeo NSTV, a TV que chega até você A TV que não vai jura